E aí Tu tá me coxando a roseta? Oh, tô aloçando em torno contra ti Hostia Como não? Ih, ele me tá pitando, mira, ele me tá pitando Eu que não me acordava disso Hostia Não me acordava, tio Eu não me acordava, mas eu não me sabia E aí que era? E te l'has feito? Olé, olé A primeira Eu me meti a abrir um pavão que não veia, tio Me mata só, mano Ei, por o solito, essa coisa tá Nooo, com o ponto desgraciado Cuarto vou eu Quinto, tio Ha pasado todo mundo A mi se me ha ido o primeiro, tio Eu não passo isso, como é isso? Ei, tem que ir dandole toque suave, tu cupina É mais fácil de todo, esse é fácil, hein? Há alguns em algumas pantalhas, mas é fácil, é ou não? Espada, que sim? Ei Dandole toque suavecito Provavelmente mantenendo a trajetória E aí está, muito suave Eu vou... Eu vou... Eu vou ao segundo Quem vai ao segundo? Eu E o primeiro culeo, não está, não? Si Esto não o cogemos, já Bueno, não te creas que está em vista... Está... Está... Está para aí, ao lado, homem Se o cogemos Ah, são 12 segundos Adiós Agora está para cá 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 Espada, que está para cá Espada, que está para cá Tio Tio, os árboles Os árboles, cuidado Tio, os árboles Cuidado Dio Ahora, quando vai para lá Ten cuidado com os árboles Que está... Que está dentro de la carretera Tu cupina É que é uma cagada que não vea Aí está liada, é verdade, tio Vamos Tu cupina está refriada, Dr. Diego Con el culo al aire Vaya, por dios Las farolas... Mierda, las farolas se rompen No, no, sí Las farolas, sí En teoría, sí Yo no me fie, de todas maneras Yo tiro por aquí Vamos para arriba Que me he costado 10 mil pavos, tío Hostia Pues a ese no lo coge, ya Este, ya, no sé que la cague 1.900.000, 1.000.000, tengo, o más Vamos Vamos A este ritmo no llego yo ni a la meta Va cagada, Comazu, va primero Venga ya Vamos, primero Vámonos, espadas Vámonos, corre Se ha matado, se ha escuchado No, yo me ha salido, me ha salido Yo me ha salido Yo me ha salido Si me he pasado seis veces lo primero Si, si, pero que es larga, eh Si, si, pero que es larga, eh Que es larga, eh Te va a cagar El loopy, te lo he pasado yo a la primera espada En la segunda vuelta, me atraganta esto, ya verás Tonto, que sin costazo Tonto Vien a echarme ¿Quién? ¿Quién? El T20 El que se ha matado El T20 El T20 El T20, que va primero antes Va que con toda la cara a partir El T20 Dios, los quita miedo Que se formen unos huequecitos Y como meta el morro No veas el piñal Te queda ahí, te queda ahí pillado Fuera el freno Vamos, vamos Cuida con la portería Cuida con la portería de Real Madrid, eh Vámonos Ah, que está la meta ahí Vámonos Real Madrid Sonido El T20 El T20 Hace 10 La terapia El T20 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL